Oi meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Multi Artes. Hoje eu vim com uma ideia de artesanato diferente dos demais que eu tenho aqui no canal, tá? Então, a pedido de alguma seguidora, eu vim trazer esse modelinho aqui de pingente pra colocar no celular. Olhem, vocês podem fazer o modelo que vocês queiram fazer e o tamanho, só que esse aqui é mini, esse aqui é pequeno, tá? Fiz aqui vários, olhem, esse daqui. Aqui tem uma letra aqui, ó, três letrinhas, ECC, que significa Encontro de Casais com Cristo. Isso aqui é pra dar de lembrancinha nos Encontros de Casais que tem da Igreja Católica, tá? Aí eu fiz esses daqui, olhem. Pode fazer chaveirinho também, desse mesmo jeitinho. Aqui é só colocar a argola do chaveiro. Tá? Ao invés de ser pra o pingente, pra quem não gosta de pingente pra o celular, faz o chaveirinho. Só colocar aqui a argolinha do chaveiro. É esse mesmo jeitinho, apesar que eu tenho outro modelinho que eu faço de chaveiro. Olhem. As meninas aí, que me pediram novidades aqui, ó, pros Encontros de Casais, esse aqui é um dos modelinhos. Fiz vários, aqui acho que tem uns dez. Esse daqui tem um nomezinho, ó, aquela pedrinha que tem um nome, né? Tem com a cruzinha, com borboletinha também. Então, aí a criatividade de quem está fazendo e colocando as pedrinhas, combinando, né? Olha isso aqui, só tem uma borboleta. Tinha um coraçãozinho nesse, aí tá vendo? Tinha aquelas carinhas de sorriso, ok? Esse daqui tem somente uma cruzinha bem pequenininha. E aquele nomezinho força. E aqui, a Iniciais do Encontro, né? Mas vocês podem estar botando nome de pessoas. Se alguém quiser com o nome da pessoa também, né? Isso aqui é só mais pra lembrancinhas, pra Encontros de Casais mesmo. Certo? E pra quem trabalha no... É... Pra vender, né? Também. Isso é pra vender. Eu vendo um desse aqui. Nesse tamanho, entre oito e dez reais. Dependendo da pedrinha que eu vou usar, tá? Porque tem umas pedrinhas que elas são mais caras, as pedrarias. E tem outras que são mais baratas. Olha aqui o meu... A minha coleção aqui, olha. Vamos ver qual que eu vou usar pra fazer aqui, junto com vocês, mostrando a maneira de como fazer. Primeiro que eu uso esse fio de seda. Pode ser qualquer cor. Fio de seda, tá? É... Ele é de um milímetro. Um milímetro. Ele é do fininho. Tem eles mais grossos. Grossos é bom pra quem vai fazer e colar. Então... Eu tirei aqui uma medida de 44 centímetros de cordão. Dobro ele aqui no meio. E aqui, olha. Eu deixo uma altura de... Eu deixo uma altura de uns 5 centímetros, tá? E dou esse nozinho assim, ó. Venho aqui. Passo ele aqui por dentro. As duas perninhas juntas, tá? E aqui, olha. Eu vou regulando. Tá vendo aqui? Ó. Deixo assim. Aí aqui, quem quiser pra chaveiro, é só colocar a argola do chaveiro aqui. Certo? Pronto. Aperto bem aqui. E agora eu inicio. Deixa eu ver como é que eu vou fazer esse daqui, tá? Então, vou pegar aqui... Uma pedra. Eu vou fazendo fazer... Deixa eu ver qual foi a cruzinha que eu peguei aqui. Qual foi a cor da cruz. E eu peguei lilás. Ó. Vou tá usando essa cruzinha aqui de plástico. Vocês contam em lojas pra... Pra bijuteria. Ó. Vou tá usando essa aqui. Essa aqui, acho que é a... Esse número dessa... Pérola. Eu não lembro, gente. Eu acho que é uns 4 centímetros. Tá? Ah. Eu vou vir aqui com uma menorzinha. Uma cor rosa. Eu faço isso de um lado. E esse outro do outro lado. Do mesmo jeitinho pra iniciar. Coloco uma maior. E uma menorzinha, tá? Olha. E uma menorzinha. Tá vendo aqui? Pra o início, ó. O início. Pronto. Agora eu vou... Fazer um lado. Depois eu faço o outro lado. Só colocar aqui as pedrinhas combinando. E os acessórios que queiram usar. Ok? Vou colocar aqui... Mais uma aqui. Tá? Lilás. De um lado. E uma pequenininha rosinha. Tá? Pronto. Feito isso, eu vou colocar aqui... A cruzinha. Ó. Coloquei a cruz. Aí eu venho com uma rosa pequenininha. Ó. A gente tá assim mesmo. Nem precisa de agulha. Pra gente tá passando o fio. Tá? Pronto. Um desse. Mais uma dessa aqui. Se quiser colocar o nomezinho aqui desse lado, também pode colocar. Tá? Tô morrendo de calor aqui. Inserir cordia. Mais uma pequenininha. Até essa aqui eu botei uma cor até mais escura. Deixa eu trocar. Porque eu comecei com a cor clara. Então, eu vou colocar a cor clara, né? Pronto. Acho que aqui encerra. Vou botar mais um aqui. Lilás. Pra encerrar esse tamanho. Porque o tamanho aqui do pingente... É... Vocês que decidem, tá? Pronto. Eu fiz um lado. Olha. Fiz esse lado aqui. Agora eu vou fazer esse outro lado. Tá? Viro assim, ó. E vou continuar esse lado aqui. Certo? Vou colocar as letrinhas que eu quero ali. Do ECC. E... Vou colocar aqui... Mais uma da pequenininha. Deixa eu procurar aqui a cor. E... Passo aqui, ó. E vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a letrinha. Antes da letrinha... Não. Vou colocar a letrinha aí primeiro. Olha. Primeiro eu vou com o C. Então, o nome vocês têm que começar de trás pra frente, tá? Se for o nome de pessoas também. Vocês começam da última letra do nome da pessoa pra finalizar com a primeira. Se vocês fizerem o contrário, vai ficar diferente. O nome vai ficar ao contrário. Observando sempre a posição das letras pra não ficar errado. Pronto, ó. Coloquei aqui o E, o C. Tá vendo aqui? Deixa eu juntar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aí, agora eu vou colocar... Mais uma bolinha aqui. Da cor clara. Que é que eu tô usando. Rosa claro com lilás. Vem um aqui. Vou colocar essa cruzinha aqui pra dar um detalhezinho. Olha. Certo. Veja aqui, mais ou menos na altura de que vão vai ficar. Olha. E vou colocar mais uma bolinha dessa maiorzinha aqui. E vou amarrar. Olha. As duas pontas, eu vou fazer isso. Tá vendo aqui? Ó. Vou dar um nó aqui. É fácil, gente. Muito fácil de fazer esse modelo. Eu acho que é o modelinho mais fácil que tem de se fazer. Eu achei melhor pra mim. Tem uns aí que as meninas fazem. Eu achei mais um pouquinho complicado. Olha. Então, ficou lindo essas combinações de cores. Tá vendo? Pronto. Aqui, nessas duas pontas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pequenininha. E vou pegar uma da maior. Aí, vou dar um nó também. Tá? Ó. Aí, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui. Tá vendo? Pode ser só um nó e pode ser dois. E aqui vocês vão selar. Bom, gente. Voltando aqui que o celular deu uma parada. Diz que tava esquentando. A bateria esquentou. Ó. Fiz o nozinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu venho novamente. Pra finalizar esse outro lado. Deixa eu só pegar aqui a bolinha da mesma cor que eu estou usando. Vai ver com uma pequenininha. E venho com a outra maior. E aqui a gente dá um nó novamente. Ó. Tá vendo? Dá um nó aqui. Se quiser deixar só um nó, vocês deixam. Se não quiserem, quiser reforçar, é só dar mais outro nozinho. E aqui selar com o isqueiro. Tá? Deixa eu só pegar aqui o isqueiro. Então, voltando. A gente dá uma cortadinha aqui, ó. Nessas pontas. Diminui. Não corta rente não. Deixa assim mesmo. Mas venho aqui, ó. Dá uma seladinha. Pronto. Tá feito aqui o pingente. Ou então, o chaveiro, né? Se for chaveiro, vocês colocam a argola aqui. Aí, vocês vêm aqui na capa do celular. Tá? Passa ele aqui, ó. No buraquinho por dentro. Vem aqui, ó. Passa ele aqui. Aqui assim. Faz isso. Puxa aqui e tá. Aqui, ó. Tá vendo aí? E é desse jeito. Coloco o celular na capa, né? A minha capa tá até meia derrubada. Tá precisando de outra. Quem quiser me dar uma capa de celular aí, pode me dar. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pode deixar assim, ó. Um embaixo, outro mais em cima também. Entendeu? Pronto, meninas. Tá feito aqui o pingente. Como eu falei, se não quiser um pingente, coloco a argola aqui de chaveiro. Certo? E é isso aí. Fiquem todas com Deus. E até a próxima ideia, tá? Um cheiro aí pra vocês. Fui. Fui.